NINTENDO BAN E no vídeo de hoje vamos conferir alguns jogos, lançamentos, tá? Estou utilizando um console na 901 da Nintendo Utilizando um XOS na versão 292 Então vamos pro primeiro Esse WRC8 ficou muito interessante Ficou um jogo bem divertido O jogo é um simulador, tá? Então deu uma bobeada, você já se perde Mas não chega a ser aqueles que te irritam, né? Ou que você tem que jogar muito, muito, muito tempo Pra daí sim você conseguir jogar alguma coisa Acho que ficar falando e não olhar pra tela também ajuda bastante a não ir muito bem A imagem dos gráficos não tá grande coisa Mas a imagem do carro acaba sendo muito bonita E como é um simulador, você acaba prestando tanta atenção no carro Que você acaba nem, digamos assim Oh caramba Eu dei uma batidinha feia aqui O fogo aqui é aquilo, né? Não adianta querer acelerar demais O mais fácil é você ir devagar E depois você ver se... O quanto que você tem que acelerar pra conseguir bem, ó Mas é gostoso Não chega a ser um jogo assim daqueles que fica insuportável, né? Isso aí Deixa eu parar de bater, né? E vamos aí pro próximo O próximo jogo, vamos pegar esse aqui, The Stretchers São dois socorristas aqui de ambulância, né? E é um jogo muito divertido Eu imagino que a pegada desse é quando você joga em dois Porque daí cada um vai pra um lado e fica uma zona no jogo Jogando sozinho, não sei se ele chega a ser tão bom Mas em dois é o que eu recomendo, tá? Então mais ou menos seria isso, tá? O jogo Deixa eu só passar aqui a pessoa falando E a gente já começa Então eu controlo Como eu estou jogando sozinho Eu controlo com o direcional esquerdo O azul O azulzinho aqui Então ele anda Eu consigo fazer aquele cante E ZR ZL, né? Ele pega o objeto que estiver marcado Ou se estiver longe de qualquer coisa Ele só estende as mãos Já com o direcional direito Eu mexo aqui o vermelho Canto E pego objetos Jogar sozinho Deve ser meio estranho, né? Então, ó Peguei aqui o personagem Agora eu vou mexer o vermelho E vou Pegar ele também E agora eu tenho que me mexer com os dois, ó Só pôr certinho, né? Cabeça No lugar da cabeça Embora aqui não vi Grande diferença Peraí, peraí aqui Nossa, agora inverteu os personagens aqui E eu tenho que ir pela cor É, acho que devia ter pôr os pontos de cabeça mesmo ali Então, ó lá Ah, ele é muito gordinho aqui Não tô conseguindo mais arrastar aqui Tá Vai torto assim mesmo É um jogo de comédia, né? Então acaba sendo um jogo bem Bem engraçado ali Será que a gente vai conseguir levar desse jeito aqui? Ó, agora eu tô mexendo só um direcional O outro acaba indo junto, né? Agora eu tenho que mexer os dois Como é que eu despejo ele agora da maca aqui? Beleza Deixa eu mexer agora o vermelho Em dois é muito divertido Porque fica uma zoa no jogo Tá, vamos soltar ele aqui Agora vamos pegar a maca e levar o outro Não Ah, vamos pegar ele sem a maca mesmo, então Não, olha que legal Os pacotes que eles caem É muito engraçado Ó, deixa eu pegar esse aqui que é mais magrinha Só tem que apertar ao certo, né? É um jogo divertido, sabe? É bem divertido Deixa eu mexer com isso aqui Não, e na rua aqui é uma zona, né? Na rua aqui é um sarro o jogo Ele tem uma direção bem surreal, tá? Mas é aquela coisa bem divertida, né? Então vamos lá O A aqui acelera Deixa eu só dirigir um pouco aqui pela cidade pra vocês, né? Já sai matando todo mundo, ó É legal que é um jogo que até criança consegue jogar Porque como ele tem uma direção bem doida E acontece o que acontecer Você sempre volta a dirigir, assim Deixa eu dar uma trombada aqui em alguma coisa Vamos jogar o carro dentro d'água aqui E ver o que acontece Tá vendo lá? Já voltou aqui Cara, eu adorei o jogo Só que como eu falei É legal você jogar em dois, né? Você quase se mata de brigar Mas torna o jogo, assim, muito divertido Então você tem as missões, né? Você vai ter que vir ali, salvar uma pessoa E ele tem uma dinâmica boa, né? Pra você não ficar só o tempo todo batendo e empacando, né? Então quem tem criança, aconselho demais Se você jogar aí com a tua filha ou com o teu filho Aí vai ser um passatempo bem divertido, né? Pra adulto só Não sei se vai te entreter por muito tempo Mas acho que em dois vai, tá? A grande pegada desse jogo foi isso, né? O cooperativismo Beleza, ó Então vamos agora pro próximo jogo E vamos pegar aqui o Overlanders É um jogo aqui de corrida Com itens que você tem Turbo, tiro Então ele é um jogo de corrida Onde você tem itens, né? Estilo Mario Kart Aqui é o tutorial, né? Então vai ser um pouquinho mais tranquilinho E imagino que a graça realmente Seja a hora que você realmente aprende E começa a correr, né? Parece bem aquelas corridas do Jedi, né? Não sei dizer se é um jogo bom Mas pelo menos assim Acho que dá pra dar uma Dá pra dar uma experimentada, né? Achei que a curva era pro outro lado ali Nossa, tô indo mal Eu já não jogo tão bem, né? Ainda mais que eu não ando Tenho tempo pra jogar Daí quando eu vou gravar Aqui só consegui não pegar nenhum, né? Beleza Ah não, peguei Só não vou usar o Turbo agora Senão vai ficar meio difícil Porque tá havendo uma curva bem puxada Aqui o ideal é que eu passe no meio, né? Então ele vai tendo uma certa dificuldade Ó, já errei um monte, hein? É, cortar caminho Não tá adiantando muito Deixa eu ver qual que é o lado certo pra ir Parece que tem uma pegada legal, sabe? A hora que você tá jogando com outros Não sei se é o suficiente pra prender a atenção da gente Nossa, mas tô indo muito mal Não, sem brincadeira Quando eu vou jogar Até que eu vou mais ou menos Mas aí quando eu quero gravar aqui Daí eu fico pensando no que eu vou falar Aí eu jogo muito pior Eu só descobri se ele tem tiro, tá? Porque até agora eu joguei bem pouquinho Mas eu sempre peguei o... Eu só peguei até agora esses nitros aqui, ó Não cheguei a pegar nada aqui Que seja diferente disso No começo meio confuso Tem que ver onde que freia aqui Que eu tô indo muito rápido nas curvas É, peguei o checkpoint e saí totalmente, né? Da estrada aqui Deixa eu ver se vier... É, realmente isso ali é sempre nitro, né? O cara, quando ele fica no turbo assim Fica muito interessante, ó Eu acho que eu pegando mais um checkpoint Ele vai me deixar passar essa parte, né? O legal, lógico, que é quando você tem Os outros, né? Competidores Mas ele tem uma mecânica gostosa, sabe? Não sei assim se Chega aos pés dos jogos de corrida, né? Eu sou muito fã do Mario Kart e esses parecidos, né? Mas é um joguinho fluido, né? Deixa eu passar aqui no meio de um... Beleza, ó Passei por todos, né? Legal Tá, então é um joguinho assim Não sei dizer se é bom ou não Mas vale a pena você dar uma experimentada E o próximo jogo vai ser o Ring Fit Adventure Esse jogo aqui Ele necessita desses acessórios O da perna ali, o Leg Strap Acho que você até consegue fazer um caseiro ali Alguma coisa que põe no celular e conseguir dar um jeito O problema é que ele sinto, né? Que se ele tiver um sensor Daí já era, não tem como fazer Então não sei se tem como jogar esse jogo aqui Sem ter as peças, né? Mas se alguém quiser aí tentar Tá aí disponível, né? Para baixar, né? E o próximo jogo que nós vamos ver É aqui o SkyBoot Zack Parece um joguinho bem interessante Joguinho em português, o que é muito bom Vamos pegar aqui o... O modo principal mesmo Esse jogo ele vai se basear mais ou menos Em você fazer a combinação de comandos, né? De botões na hora certa, né? Para você conseguir mais velocidade Então, ó O verde aqui é o Y Como está mostrando aqui na foto O azul é o X E o A é o vermelho Então, eu estou pulando aqui Só que vai chegar uma hora que eu vou ter uma combinação de cores, ó Então, ó Tá vendo? Ó Verde é Y Se eu apertar de novo Ah, pera aí que eu estou apertando o B, né? Tá, então vamos lá O verde aqui é o Y Agora o azul, o X Daí chega uma hora que ele vai mesclar as cores, né? E aqui é o B, né? Deixa eu ver que eu estou apertando Vou estar errado... Ah, não! Aqui é o A Aqui é o A, já estava apertando o B Ainda bem que são três botões só, né? Nossa, estou apertando tudo que é botão, tudo que é jeito Sem ver nada, né? Não sei se chega a ter graça, né? Mas vem que isso aqui é um tutorial, né? Tem que jogar depois para ver Se vale a pena mesmo, né? Mas é um joguinho interessante, tá? Então, quem quiser dar uma experimentada Pelo que eu vi, vai ficar meio nisso Pode ser que se torne uma coisa legal e dinâmica Como pode ser que seja uma coisa meio chata E nosso próximo jogo vai ser aqui o Sparklight Parece ser um jogo diferente Com uma pegada interessante Então, é um joguinho com uma imagem não muito bonita Mas ele parece ser bem interessante, né? Ele tem um estilo de luta aqui divertido, né? Acho que é aquele estilo de jogo, né? Que você tem que jogar um pouquinho Para ver se vai gostar ou não Para ver se vai gostar ou não Deixou, amiguinha se sacrificou aqui por ela Então, a imagem, né? Como eu falei, não ajuda muito Mas a dinâmica do jogo parece ser bem interessante, né? Então, ele tem bastante inimigos, né? Não chega a ser um RPG Mas está bem divertido Particularmente, eu confesso que eu gostei Não sei o quanto que o jogo vai te entreter E o nosso próximo jogo vai ser agora Incredible Mandy, né? Parece ser um jogo legal Joguei um pouquinho dele e gostei Então, vamos lá Gostei bastante da pegada do jogo, tá? Achei interessante, né? Mas tem que jogar bastante Para a gente ver se vai ficar legal ou não, né? Ele tem um esqueminha que ele ativa, né? Essas passagens, né? Para ele poder... Deixa eu pegar aqui a espada Então eu faço um movimento aqui com a espada E eu puxo daí essas passarelas, né? Para o meu caminho aqui Deixa eu ver se ele tem o pulo duplo ou não Tem só o pulo simples Ó, mais um esqueminha aqui De fazer uma interação Deixa eu dar uma bordadinha aqui Deixa eu dar uma bordadinha aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Era para interagir, né? Não subir em cima Beleza Vamos continuar subindo aqui um pouco Não sei vocês, mas eu adoro esse estilo de jogo, né? Lógico que tem que jogar um tanto, né? Para ver se o jogo realmente é bom ou não, né? Tá aqui o Y Acho que a minha... Eu acho que a minha espada já está cheia, né? Por isso que não... Peraí aqui, eu acho que estou fazendo alguma coisa errada, né? Ah, tem que segurar o Y Deixa eu correr... Ah, foi muito alert Beleza Vamos dar mais um ataque aqui, então Vamos correr, senão não dá para passar Acho que deu para ter uma ideia do jogo, né? Então eu gostei Achei um joguinho bem interessante E para finalizar O último jogo aqui do dia Thief of Thieves Season 1 Então é um jogo que começa, né? Com você movimentando nessa pessoa aqui no aeroporto Por enquanto eu só consigo ir para frente Agora eu já consigo mover na diagonal Então você tem algumas perguntas, né? Que você responde Que provavelmente não vai mudar em quase nada a história Então aqui eu vou responder algumas perguntas, né? Tem que jogar mais para ver se o jogo é bom ou não, tá? Não sei se ele fica só nisso Mas seria mais ou menos isso Saiu bastante coisa Só que daí coisa muito indie Mais do que esses aqui Então esses aqui foram os principais lançamentos Esse final de mês agora vem alguma coisinha legal Não muita coisa, nada muito grande Mas é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Um abração a todos E até o próximo E até o próximo